A Comissão Nacional de Eleições diz ao Conselho Constitucional que não está a conseguir encontrar os editais que o Conselho Constitucional teria solicitado e que, por causa disso, acaba suspeitando que tenha havido alguma espécie de roubo. Esta informação está muito a ser partilhada nas redes sociais, tanto face, whatsapp e tudo mais, e precisamos checar para ver se esta cena aqui, esta informação, constitua alguma espécie de verdade ou não, ou se existe alguém que está a se aproveitar deste momento para poder fazer visualizações, porque querendo ou não, Este é um assunto que interessa muito ao povo moçambicano e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e, por favor, ativa a sua VPN, porque se você continuar com a localização moçambicana para assistir vídeos no YouTube, você vai estar a perder muita coisa, vão te bloquear, não vais conseguir fazer nada. Então ativa agora a sua VPN para poder continuar a ver esta cena de maneira tranquila. É assim, vamos primeiro começar de onde é que esta cena começa? Esta coisa começou quando a Comissão Nacional de Eleições recebeu instruções do Conselho Constitucional de que a Comissão Nacional de Eleições devesse entregar a documentação que comprova a vitória do Partido Frelimo. Isso nós soubemos e que, a partir do dia 31, eles teriam oito dias para poderem entregar a documentação inerente, a documentação necessária para que se possa provar a tal vitória que a Frelimo diz ter conseguido. O que é que acontece? Desde então, nós estamos a ver uma Comissão Nacional de Eleições que não está a dizer absolutamente nada. O Partido Frelimo que não está a dizer absolutamente nada. O que é que acontece? O povo está a perceber que existe um certo grau de demora. Não está a se entregar absolutamente nada. E há rumores de que aqueles gajos que são os que devem assinar estariam a ser contatados neste momento para poderem receber dinheiros que variam de 14 mil medicais a depender do cargo ou da importância da assinatura desse tal cidadão até 100 mil medicais por cada cidadão. Entende? Então, essa informação está a ser difundida e tal. Verdade ou não? A verdade é que essa cena existe. Então, o que é que acontece? O povo vê e ouve essas coisinhas e diz, nós queremos saber o que a Comissão Nacional de Eleições está a fazer, afinal? O Conselho Constitucional pediu a documentação. Não se está a mandar a documentação para lá, por quê? Então, dada essa coisa aí, apareceu um espertinho. O espertinho publicou, criou um site. O site só tem anúncios. Como vai, mano? Tranquilo, tranquilo também. O que é que o espertinho fez? O espertinho pensou, neste momento, começar a partilhar coisas que as pessoas queiram muito. E pode me fazer faturar dinheiro. O que é que ele fez? Criou um website. Website este que só passa anúncios. O que é que ele faz? Ele simplesmente pega, monta uma estrutura que se parece com um site de notícias, no caso. E depois, lá por detrás daquela estrutura, ele coloca links de anúncios. Quando tu vais à matéria em questão e clicas para poderes aí ver e tal, tu não consegues aceder à matéria. Não consegues aceder à matéria, por quê? Porque não existe essa matéria. Então, o que é que tu fazes? Quando tu clicas, ele te abre uma aba de anúncio. Aquilo é centavo que vai para ele. Clicas de novo, é outro dinheiro que vai para ele. Clicas de novo, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Acabas te frustrando e sais. Foi exatamente isso que aconteceu, porque eu procurei encontrar essa informação no Google. Eu não encontrei nada a respeito dessas cenas, da Comissão Nacional de Eleições a ser feita essas coisinhas e tal, ou a dizer que perdeu as coisas e que suspeita roubo, não está encontrado as informações e tudo mais. Isso, mesmo que tivesse acontecido, não seria o jeito certo de dizer que não está, vamos lá. Eu acredito que essa não seria a forma correta de se expor à cena, então. Estás a ver o site? O site é este todo, ele, completo, chama-se informativo.online. Este informativo aqui, não só tu não consegues ver nada clicando para poderes ver a informação sobre isso que está aqui na tela, assim como também tu não consegues fazer nada com relação às demais notícias que tu vês aí. Para dizer que o que esse gajo fez foi entender que, neste momento, todo mundo está atento à internet e se está a informar pela internet. E por se estar a informar pela internet, é através da internet que se pode fazer algum tipo de dinheiro. Agora, presta atenção na explicação. É o seguinte, o site é este, chama-se informativo.online. Este informativo.online aqui, apenas está a aproveitar-se de um buraco que existe. A sede das pessoas saberem da verdade. Porque a desgraça das televisões não está a mostrar as coisas conforme elas precisam ser mostradas. Esses órgãos de comunicação social, eu vos digo, irmãos, desliguem rádio e televisão. Não estão mesmo. Sim. Desliguem rádio e televisão porque esses gajos vão vos perder. Esses gajos estão a falar coisas que não são. Então, sabendo desse gap que existe, deste espaço vazio, esse gajo criou este site que tu vês aqui. Este site está muito bem estruturado. Está cheio de anúncios conforme consegues ver. Quando tu clicas em qualquer que seja a matéria, não has de ir. Porque estes links aqui foram, são links escondidos por detrás. Desta capa de haver notícia por detrás destas capas. Enquanto são links de anúncios, quando tu clicas, tu vais para diferentes áreas. Para poder, vamos lá, clicar em anúncios. E isso serve de dinheiro para ele. Então, a parceria que ele tem, tipo, ele deve ter tido um site, que depois acabou estragando o site, simplesmente para poder lucrar com estas cenas aqui. Entende? Então, o que eu tenho a dizer para vós? Sempre que vocês virem e ouvirem alguma coisa, entrem na internet e joguem os termos de pesquisa. Meus amigos que os respeito muito. Meus amigos que eu vos respeito muito. Vocês estão a partilhar coisas que não são verdadeiras, pelo menos até aqui. Geralmente, os órgãos de comunicação social, aqueles internacionais independentes, são os primeiros a saber. E isto aqui, fosse verdade, já teria sido partilhado pelos coisas, pelos canais oficiais, entende? Oficiais do tipo Malta DW, Voz da América e tantas outras entidades que passam informação verdadeira e tal. Eu vos digo, irmãos, usem a internet para poderem se informar. Desliguem. Você é que assiste televisão todos os dias. Desliga essa desgraça agora e saia. Você que escuta a rádio, por favor, popa o seu tempo. Apesar de vocês que têm carros estarem a vos cobrar taxa de radiodifusão, essas coisinhas todas. Irmãos, paguem sim, continuem pagando e tal. Mas não escutem. Esses gajos estão a usar os vossos recursos para poderem vos manipular. Então, para dizer o que é com isso, irmãos? Que esta informação não é verdadeira. Pelo menos até aqui. Ou, se for verdadeira, ainda não temos muita matéria para podermos confirmar que ela seja verdadeira. Pelo que é melhor que você fique antenado aqui. Por favor, ligue a VPN ou o VPN. Ative o VPN. Assista todos os vídeos com o VPN ligado. Então, eu estou hoje nas ruas para poder gravar enquanto vou vendo o que é que há. É de passar pelos lugares onde houve balhamentos e tentar ver se ainda há polícias que estão estagnados ali ou não. Por agora é tudo. Até breve. Fui.